Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho em mim. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem baixo do cofre, pega grama. A gente tá fazendo um negócio da chica. Tamo trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Isso aí que te assustenta o tempo. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava sendo assaltado. É só tudo escorado, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras tão procurando pista em São Paulo, até hoje. Tamo junto, hein? Tão de recusão. Deixa o seu cuidado. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do barato. Essas horas me dá o maior orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana que não tinha passado. Um carro ou imóvel. Porra, a parte não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar a queimar muito dinheiro. Por pouco tempo. Uma pequena redistribuição de renda. 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 Uma pequena redistribuição de renda.